Cadê a mulher? Vamo prender. Tem de presa, senhora. Tá, dá pra gente resolver mais uma treta aqui nesse turno, hein. Queria um simulador do Zé Delivery de peixe. Cara, Zé Delivery de peixe. Me vem na cabeça apenas a foto do... do Bolsonaro segurando o peixe assim, ó. Aquela foto é maravilhosa. É, 373, ótimo. Ah, vamo lá, né, multar os trabalhadores de novo. Lugar que eu sonho em parar pra ficar dando multinha de trânsito e de estacionamento... É... Mano, por favor, deixa eu entrar aqui. Obrigado. É um estacionamento grandão, tá ligado? Eu queria arrumar um estacionamento mesmo, cabuloso. Mano, como assim eu encontrei o sinal vermelho, minha filho? Será que eu acho que eu tinha que ter entrado nessa faixa aqui, ó? Ah, tá bom. Mais um acidente. Lógico que tem motivo, mano. Tá ligado. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora. Pode multar os pedestres pra formar pontos. É, eu tô ligado. Ou far... Ou, multar pedestre é a coisa mais... Vai com zona que você poderia fazer, velho. Imagina, mano, um guardinha ficando ali na esquininha, mano. Na faixa de pedestre. Só pegando os caras que pisa fora da faixa de pedestre. Olha esse sol que maravilha. Assim eu aprendi a usar faixa, é verdade. Garagem policial só pode ser acessada de carro ao dirigir as proximidades. Na garagem, os policiais poderão fazer alterações no inventário, porta-malas ou alterar veículos disponíveis. Ah... Aonde? Ah, aqui, ó. Ah... O GTRP tá diferente. Cara, esse jogo é muito doido, velho. Oxi. Como assim? Eu quero fazer alterações, senhor. Ata F. Ae, Zenith. Brigadão pros dois minces, Rick. Valeu pro Prime. Eu vou pegar o TV, mano. Desculpe um pouco. Én o roro? Pois é... O hã, o hã, o hã. Okay, sim. i da, ae. Ae, 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 ae. O hã, ae, ae. Ae, ae! É isso mesmo. Agora sim, meu patrão. Aqui cabe quantos, hein, pra prender? Pô, não é possível. Nesse daqui eu acho que eu consigo prender os caras nesse daqui, não? Nesse daqui eu posso prender, mano. Olha o tamanho. O cara tá pequeno lá dentro. Tão grande que é o carro. Tá porra, mano. Acabou, mano. Não, não tem problema de ter acabado, não. A gente tá do lado da delegacia, cara. É na esquina do lado ali. Dá pra ir até a pé, mas... Na verdade eu vou fazer um teste. Eu vou ligar a sirene e vou atravessar o sinal vermelho. Aí eu não vou ser multado. Aí depois eu tiro. Mesmo assim os caras me... Me zicou. Ué, mano, que porra é essa? Ai, meu Deus do céu! Caralho, mano! Deixa eu passar, cara! Sai daqui! Sai da minha frente, desgraça! Sai da minha frente, desgraça! Tem um carro ali precisando da chaminé. É lá na frente, olha lá. Tá. Quem foi o cavalo? Vamos lá, rápido, galera. Rápido, 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 rápido. Caralho, meia, meia, meia. Meia, 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 SP. Vou fazer isso aqui. Já vou fazer o questionamento. Não! Foi Miss Clicking. Eu ia fazer o questionamento, cara. Que pariu, mano. Cliquei errado. Pô, o bagulho fica do lado, mano. É foda. Cavalo! Aqui! Porra. Foi só falar do meia, 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 meia. Já deu zica, mano. Ok, vamos ver se você está sob a influência do álcool. Por pouco, hein, senhora. Por pouco, hein. Meia, 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 SP. Meia, nove, CP. Realmente, está bem duvidoso esses números aí. Se você está sob a influência de qualquer substância ilícola. Tirando foto do pé dos outros ali. Quem fala que meia, nove, é bom, nunca fez. Pois é, Mr. Mojim. Mas depende, né, mano? É tudo muito relativo. Depende do tamanho das pessoas envolvidas no ato, né? Porque, pô... Está ligado? Se um for mais do que o outro ali, né, mano? Pô, aí já fica o negócio meio desproporcional, né? Não, acho que aqui está de boa, né? Aqui eu posso até chamar um guincho para ele, mano. Vou só entregar o relatório mesmo. Infelizmente, o outro cara já vazou, né? Não tem muito o que eu posso fazer. Ok. Aqui está o seu acidente. Obrigado, oficador. Você está bom para ir. Drive seguro e tenha um bom dia. Eu tenho um veículo aqui que precisa toing. Eu preciso de um wrecker em minha localidade, por favor. Eu tenho um carro aqui que precisa toing. Por favor, de um wrecker em sua localidade. Qual a sua altura? Mano, eu tenho 2,20. De altura, mano. A cadeira minha aqui, ó. Aquelas cadeiras de gigante, tá ligado? Já viu? Aí, ó. Ainda fica aqui, sim, ó. A cadeira aqui tem 2 média altura, mano. Mais 2 média altura, ó. Cara, vou deixar a viatura aí mesmo. Mais um dia. Cara, eu pedi um hang aqui, tá? Sinalizador? Ué, mas pra que um sinalizador aqui, mano? Pra que eu vou usar isso? Lanterna. Ah, agora não vai poder fazer missão à noite. A gente está nível 6, né? Vale a pena dizer que você é só um dos distritos da cidade, né, galera? E nem é a quebrada. Ou seja, a gente deve ter uns bagulho mais avançado, né? Patrulha livre, ó. Depois do nível 16 tem patrulha livre. Sinalizador é pra sinalizar acidente. Aí, ó. Turno noturno. A pé. Ah, vamos fazer, mano. Turno noturno a pé, pô. Aqui no centro histórico. Cara, eu não sei se eu faço esse turno maior. O que vocês acham? Mano, patrulha a pé de polícia à noite é meio tenso, hein? Pelo menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, fazer patrulha a pé policial assim, mano? Tem uns pra caralho. Dá pra multar muitos pedestres. Pois é, ué. Fazer 30 minutos? Tá, vamos fazer 30 minutos. Porque dependendo, dá pra gente fazer outro turno depois. Ah, é, galera. Eu não avisei vocês, mano. Mas sabe o World of Tanks? Ele vai voltar, mano. Ele vai voltar. E vai voltar firme. Inclusive, eu não divulguei ainda pra ninguém, tá? Quem quiser jogar com nós aí, vai poder jogar a partir de amanhã, provavelmente. E... Eu vou até divulgar o link aí, mano. Quem não tem uma conta, poder baixar aí, tá? Mas eu nem tô divulgando nada ainda, na verdade. Cadê o garoto aqui? Link. Aí, ó. Quem quiser criar uma continha até pra dar uma força pra nós, agradeço muito, tá? Mas, o principal objetivo é vocês criarem a conta pra jogar comigo, tá? Vou fazer uns open-lob aí de World of Tanks a partir de amanhã. Só pra deixar claro. Eu ainda nem criei o comando, mano. Uau. Jogo de polícia. Aliás, Kratos, qual a parte mais branca do negro? Não vou responder essa pergunta, não. E... Vou mijar. Olha como o Ban vem. Ai, meu pau. Bora. Ué, mano. E essa delegacia aqui é nova, velho. Cara, é o tamanho dessa delegacia. Durante o turno da noite, a cidade de Brito pode ficar escura. Especialmente em certas ruas menores, becos ou parques. Por isso, todo oficial é equipado com a lanterna, atado no ombro direito do uniforme. Você pode ativar e desativar a lanterna usando cinco. Ou abrir o disco de ferramentas. Se você for a lanterna. Não é preciso se preocupar com pias. Pois você começa o turno com uma lanterna totalmente carregada. Capaz de durar mais do que um turno regular inteiro. Nós recebemos compreendimentos sobre o ônibus de motorista. Talvez você possa prestar atenção especial para isso. Entendi. Ah. Caralho, o tamanho desse lugar, velho. Ah, porra. Vambora. Usar uma blitz? Bora. Eu posso lidar. Pô, mano. Os caras falam que a patrulha minha é a pé. Mas os caras vão lá me tacar com uma blitz a 400 metros pra eu poder ir, mano. Ah, ele tá trolando, né? Porra, ele tá trolando pra caralho. Onde é que eu pego a viatura aqui? Porra. Mano, eu vou ter que ir correndo, velho. Ah, não, mano. Não, que por isso é obeso, galera. Eu tô enfrentando a fadiga, mano. Não, minha vida já é muito sofrida. Barze. Ih, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. O cara é milionário. O cara com um carrão desse nessa barbaridade, tchê. Vontade de guinchar, né, mano? Podia dar pra guinchar? Não, não dá, não. Ó, esse daqui também, né? Olha lá, só o cavalo aqui, mano. Má vontade é guinchar, mesmo. Mano, será que tem chance de, sei lá, né? Estar andando assim na rua e achar uns caras brigando? Na porrada mesmo? Na mão? Na sinceridade? Aparecer no Brasil, não pode nem estacionar em cima da calçada, porra, mano. Pelo amor de Deus, né? Se o X-Rato já é cego de dia, imagina a noite. Tudo de bom pra você. Admiro muito o teu trabalho. Tamo junto, filho de barras. Tá ali, é nóis, mano. Obrigado pelos 10 contos, cara. É nóis. Vai jogar o novo Power and Revolution? Não. Se Deus quiser, não. A não ser que a Ever sim patrocine. Só pagando mesmo pra fazer eu jogar aquilo lá. E olha lá. Meu Deus do céu, aquele cara... Meu amigo. Cara, tomara que eu não perca a Blitz, mas aquele cara ali vai parar. Oh! Você tá louco? Você tá maluco, patrão? Ei! Ei! Pula para o lado da rua. Vamos parar, vamos parar, vamos parar esse daí. É, você tá fudido, rapaz. Inveja, mano. O cara tá de neon. Passou quase por cima de mim, me atropelando. Tá louco? Ficar de olho do povo bebendo em público. Nossa! Olha isso aqui. Vocês viram o lixo aqui? Opa! Opa, 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 opa! Já vou registrar a inflação aqui, mano. Você tá ligado? Lixo no chão. Que absurdo, meu filho. É, faz o L. Tá, Deia. Tá achando que eu vou deixar você passar assim? Cadê o cara? Ah, tá ali, ó. Não, não tá não, né? Oh, cadê o cara do Leon, mano? Mano, o cara meteu o pé desgraçado. Não, dá pra ver o Neon dele de longe, mano. Não tá aqui, não. Caralho! Mano, deixa eu sair desse cruzamento, senão eu vou morrer. Ignorei o sinal vermelho. Ai, meu Deus. Eu tô a pé, jogo. Eu tô a pé, jogo. Me renunça. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tem que trabalhar pelo certo, né? Vamos encostando, senhor. Não, o motorista não foi capaz de me ver. Tá cego? Cara, eu vou parar, Ivan. Ivan. A Ivan é muito mais suspeita. Olá, senhora. Você tá enxergando bem eu aqui? Hã? Que bom. Então, olha pra minha cara. No meu olho. Olha, olha. Não valeu, é um? Então, sai do carro. Carro, é assim. Ah, é um cara. Como é que o Rodrigo Góes falaria mesmo? Parece que alguém gosta de um beisebol, Beto. Um taco de beisebol. Eu preciso ver sua ID e proof de inscrição, por favor. Claro, officer. Aqui você vai. Ok, 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 ok. Até então. Não. Ficou nervoso. Deu nada. Não consumiu álcool. E as paradinhas? O cara tá numa van, né? Van branca. Bem cara de sequestro. É verdade. Tem bastante personagem avatar nesse jogo mesmo. Cara, tá tudo certo, mano. É, né? Tipo assim, ele foi condenado duas vezes por falsidade ideológica? Sim. Dirigiu com o parabéns quebrado. É, mas nenhum assassinato, homicílio, nada nas costas não, mano. Até de boa. De boas, meu rapaz. Parabéns, parabéns, parabéns. Vai embora, vai embora. Vai embora. Acho que dá pra me mandar embora, né? Pode ir embora, pode ir embora. Estamos terminados. Você pode ir embora agora. Tenha um bom dia. O Aron tava desligado? É, agora ele não tá andando mais, né? Não dá pra saber, mano. Talvez ele estivesse. Eu vou deixar o cara do sedã passar, porque aquele cara ali de trás me chamou mais atenção. Ei, ei! Passe para o lado da rua. É verdade, né, mano? Os caras realmente estão sem farol aqui. Será que tem o meu paro a mais de um cara? Passe para o lado da rua. Ei, ei! Passe para o lado da rua. Você está pedindo de cooperar para uma check-up rotina. É, tá todo mundo de farol apagado, né? Acho que não tem nada a ver, não, né? Não era pra fazer patrulha. Ué, os caras me requeriam aqui na Blitz. É, agora eu tenho que fingir. Fale sua licença e caro de inserção, por favor. Sim, claro, opressor. Farol vem na DLC. Tudo certo, meu rapaz. Passe para o carro e move para a camada, por favor. Por que que não dá pra fazer os testes de bafômetro com ele dentro do carro? Na vida real, geralmente eles fazem assim, né? Por favor, cooperar tranquilamente enquanto eu pego uma sample para ver se você é droga. Outro cara parou ali atrás, né? Bebeu, mas bebeu pouco. Você vai tomar um teste para ver se você está conduzindo sob a influência de drogas. E esse... Esse negócio assim branco em lado do seu nariz, hein? Resta tudo certo, mano. Esteja preso. A razão por que você está sendo arrestado é porque você estava conduzindo sob a influência de narcóticos. Por favor, co-operate e passe-se para o lado lado. Por favor, oficero. Por favor, oficero. Ah, vamos ver. Alguma coisa eu vou achar neste carro. Certeza. Vou achar uma bolinha. Tem como esse pessoal não é o porta-malas. Cara, até agora eu não tive nenhuma oferta de suborno. Eu nem sei se tem, mano. Canivete. Por favor, co-operate por um procedimento de procura. Você está portando um canivete. Por favor, oficero. Por favor, oficero. Bom, pior que os documentos desses caras estão tudo certinho, né, mano? Escoltar detido. Ah, eu não posso prender os caras por conta própria ainda. Eu preciso de um backup aqui. Mas depois eu posso. Entendido. Nós enviamos o transporte mais perto de sua localidade. Ah, esse cara já está mostrando a cooperação e segurança, né? Aqui você está, oficero. Boa. Por favor, acima o veículo e caminhe para a janela. Ok, deixa eu ver se você está sob a influência do álcool. Eu só preciso de beber uma cerveja e ver se você está sob a influência de imunilícitos. Para dar só, me lembre. Motoristas de SUV. Tudo... Viciado em pó. Mais um. Estou sob o arresto por conduzir sob a influência dos narcóticos. Por favor, mova para a janela. Não, não. Por favor, oficero. É SUV, né? É SUV. Eu vou continuar com a procura, por favor cooperar. Sub é o que nós tá precisando, hein? Joga na minha aqui, papai. Luva de cetim. Nossa, mano, e essa sirene, velho? Vai embora, mano. S-U-V. Não, S-U-V, não. Muito formal. S-U-V. Então quer dizer que é Yes, U-V. Yes, U-V. Pode vir. Yes, U-V. Por que eu inspecionei? Pô, o cara tá sendo preso, porque tá cheirando pó, mano, e dirigi, né? O mínimo que eu posso fazer é inspecionar, né? Que é isso, mano? O carro-truck vai estar em seu local. O cara da prisão bugou ali, mano. O Marocão bugou, velho. Ô, cidadão, você sabe o que você acabou de fazer? Você é um criminoso. Você é um criminoso. Exatamente, atravessou fora da faixa. Você vai ser bem para J-Wall, que custa R$25. Eu não esperava que ele fosse tão caro. Mano, eu vou ficar longe aqui, mano. Acho que eu vou ficar daqui, mano. Porra, aquele... Mano, eu não aguento essa sirene não, velho. Nossa! Ah, não. Ah, não, não, não. Porra, velho. Eu tenho que ser o pai desse povo, né? Para ensinar a eles o que deve e não deve fazer. Não é possível. Tem um ticket para J-Walking. Eu vou estar em volta de... Ué, para o cara lá foi R$25,00 e esse daqui é R$20,00? Tenha um bom dia, homem. Adeus. Mulher paga menos. Cara, tá dando para me ouvir de boa com essas sirenes do caralho no meu ouvido, hein, mano? Porra, eu preciso de parar mais uns caras, velho. Por algum motivo, quando eu olho para cá... A sirene some. Ah, não, mentira. É porque eu estava sem... Eu estava sem o lado do fone, porra. O surround funciona mesmo, né? Como é que pode? Não. Cara, sirene de emergência eu diminuí e não... Não tirou. Não tirou. Agora sim. Ufa, paz. Depois vocês me lembram de botar de novo. Ei, você! Pare. A polícia. Mano, eu queria tanto usar a arma, mano. Porra, cadê os carros, mano? Não tem ninguém passando aqui, velho. O que acontece se eu atirar para cima? Mano, será que não é pod de atirar para cima? Não, o poder não é pod, né? Mano, o brilho é muito ruim, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, 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 calma aí. envolve o tiro. Vai, 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 é tiro, é tiro, é tiro. Não dá pra fazer blitz não, mano, tá perigoso. Você tá bem? Tenha um bom dia. Parei ali só pra conversar, né? Multado por ser solteiro. Isso aqui é o beco do crime, hein, mano? O que você tá fazendo no beco do crime? Eu preciso ver seu ID, por favor. Aqui. O cara não tem carta de habilitação, galera. Mas ele não está dirigindo. Mas ele já foi condenado por dirigir sem habilitação. Parece com raiva. Eu nem aí se eu perder ponto de conduta, mano. Esse cara agora tá com raiva, eu vou revistar. Para a sua segurança, não use esse lado. Eu não vejo nenhum motivo para me pedir para mudar o lado. Mete o pé, rapaz. Você está pedindo informações para encontrar o local. E é hora de mostrar que ajudá-la também pode fazer parte do seu dever. Pressione indicar caminho no disco de ferramentas para abrir a tela de mapa. E marque o ponto de interesse solicitado. Apenas pontos de interesse a descoberto são exibidos no mapa. Recomendamos que você conheça bem a cidade para ajudar cidadãos com mais eficiência. Caralho! Legal! Desculpe-me, atleta. Posso me ajudar, por favor? Desculpe-me, atleta. Eu estou procurando o André Bader. Posso me apontar na direção certa? Vamos ver onde está o próximo. Você ainda para? Sei lá, mano. Eu não... Na verdade, eu não sei não qual foi a última vez que eu já parei assim, mano. Tem muito tempo, viu? Tem muito tempo mesmo. Geralmente... Geralmente só de... Abrir o Maps eu já consigo. E aí, cara... Eu não sei. Cara, eu não sei. Eu não sei. Onde que é a padaria do André lá? Sei lá, minha filha. Faz um era aí. Não sei te ajudar. Foi mal. Ah, está bem longe daqui. Estava esperando que você me envia a outra lugar. Não tão longe. Eu indiquei? Mano, eu enviei ela, não sei nem pra onde Alguém nesse lugar vai ser preso Quem vai ser? Não tem muito que eu possa fazer, mano O mais que eu posso fazer é... Temos uma situação que precisa ser cuidadoso Se alguém está disponível, eu vejo É tentar ver se eu consigo ver alguém de olho vermelho Tá ligado? Ó, essa mulher aqui tá meio... Olá, minha filha Eu gostaria de ver sua ID, por favor Aqui Você viu que no Let's School tem como você jogar em terceira pessoa com seu personagem? Meio que é uma câmera especial? Sim, eu vi Vou mostrar isso na série Ainda O que? A Bárbara? Ué, cadê a Bárbara? Bárbara, parece você Eu não tenho chat mais Não Ah E é... E é... Tem... Mano, pra que que tem passarela se tem faixa de pedestre? Cara, não faz... Esses dinheiros de trânsito da PQP, mano Estão precisando jogar mais de Skylines, mano Usar o radar na passarela ali, mano, é isso mesmo? Mas eu tenho que lidar com o acidente aqui agora Pra horário de pico, faz sentido Mas ainda assim, eu acho que não faz sentido manter a faixa de pedestre embaixo Tinha uma passarela que os motokos usavam de rua Vamos lá This is Brazil, né? Ó, o acidente... Ué, o cara acidentou sozinho Não, não, não Tem nada, tem nada Mas esse cara aqui não vai sair perdoado não, viu? Vai tomar a multinha Tem que aprender com os PM de SP Qualquer lugar é ponto de drogas Então qualquer pessoa está em atividade suspeita É, ué Devia ser assim, né? Diga-me o que você viu Eu ainda estou recuperando da caixa Minha mente é blanca É, eu ainda estou recuperando da caixa Eu ainda estou recuperando da caixa Aqui você vai, oficina Eu estou recuperando da caixa Eu só estou recuperando de uma amante Para ver se você estivesse usando alguma droga enquanto ele está passando É só agora que o jogo foi entender que eu cheguei. Um detetivo muito bom pra jogar é o L.A. Noir, detetive dos anos 30, bravo? É, eu tô ligado. Esse cara bebeu, mas pouco. Esse jogo aí eu lembro quando ele lançou, velho. Ele só tá com... O registro, né? Então é o... Eu tenho que procurar você por ter uma licença expirada, que custa entre 50 e 250 dólares. Oh, come on! Isso é muito dinheiro! Você pode descrever o que você viu? Eu não entendo o que aconteceu, oficina. Por favor, me mostre a sua licença e registração de veículo. Ah, você fala que eles... É tipo como se fosse um triângulo, né? Pra avisar ali que tem acidente e tal. Eu ficava me perguntando mesmo se tem isso. O que é isso? Ou... Tá vencido a carteira de alimentação da mulher, mano? Mano, venceu... Porra, mano. Cara, venceu tem o quê? Menos de duas semanas, mano. Uma semana e três dias, é isso mesmo? Caralho. Eu estou só tomando uma pesquisa para ver se você está bebendo e morre. Shadows of Dawn. Eu vou tomar uma pesquisa para ver se você está bebendo drogas antes de morre. Que que é? Iiiiiiii... A mulher está chapada. É por isso que ela não renovou a carteira dela. Esqueceu. Esqueceu de tudo, minha filha. Vem aqui. Esteja presa. Você está cometendo uma violação por conduzir sob a influência de cannabis. Você está sendo arrestado. Por favor, vá para a rua. Por favor, não faça isso. O que é isso? Eu não vou encontrar você. Eu vou deixar você ir com uma alerta verbal. Eu vou dar só a advertência. Eu vou ser gente boa dessa vez. Mas isso não quer dizer que eu não vou visitar ela. Eu vou procurar você. Sua mudança está terminada, sb. Ah, meu Deus. Esse porco fica andando com um pepino, mano. É mole Aonde que tava esse pepino? Caramba, isso mesmo não tem nada no carro dela Caramba, isso mesmo não tem nada Punch Club 2 Cara, o Punch Club 2 é um jogo mais de grind, né não? Tá faltando alguma coisa Faltando mais uma coisa Ué, aonde? Aaaaaaah Cabre X Eu sou a lei Na minha frente não É por ser só 20 É no outro carro? Mano, não tem nada aqui não Cara, eu acho que deve tá faltando alguma coisa nos caras, não? Porra, véi Tá faltando aqui, hein? Ah, foda-se Traga o relatório Testemunha? A única unidade disponível vai ser enviado para a sua localização Será? Mano Aqui tem testemunha? Não tô vendo ninguém parado, não Só tem um cara ali do outro lado da rua Deixa eu ver Cara, nem a viatura anda com os farol acesos, mano? Eu tenho um carro aqui que precisa de transporte Porra, envia um carro de transporte para a minha localização Cara, no sistema está aqui do certo Já processei ela ali pelo documento, o outro registro também Ok, use o seu acidente É isso Ok, obrigado, officer Ok, vamos lá Tem jeito não Tá bom Cara, eu chamei o Guincho, não chamei não? Eu tenho um veículo aqui para atingir Você pode enviar o carro de transporte para a minha localização? Ah, agora eu não tinha chamado para o outro, não Caralho, 200 pontos O que faltou, hein, mano? Não sei Cheguei Qual o jogo de sorteio de hoje? Boa pergunta Eu passei de nível? É, agora está difícil de upar Cara, as melhores que tem para upar é acidente, mano Eu andar de patrulha de carro e fazer... E fazer atendimento acidente Tirar o dia de folga não está satisfeito com os turnos disponíveis? Tirar o dia de folga Não me esqueça Chegou meu... Queremos pica Ah, mano, estava multado, foi mal Estava respondendo o buga e falou que o jogo estava... O puga falou que o jogo está bugado Falei que eu nem acho que está tanto Porque eu jogo tanto jogo bugado nesse canal aqui, mano Para mim esse jogo está quase sem bug Isso que ele não joga os jogos da Ubisoft Mano, mas eu vou te falar, mano Os jogos que eu jogo geralmente são mais bugados que os jogos da Ubisoft Pô, quem vê as lives está ligado Não que a Ubisoft faça jogos maravilhosos, né, mãe Eu vou pegar essa patrulha de carro aqui, galera Cara, eu vou fazer uma patrulha um pouco menor, tá, galera 15 minutos, mano Muito rápido Porque... Já é 11h30, quase... Patrulha rápida ali Papapá, jogo rápido Deixa eu só ver aqui se... Qual jogo Nós vamos ter sorteio hoje Ah, o pai parece legalzinho 38 conto Esse vai ser o sorteio de hoje, tá Só terminar essa patrulha aqui 15 minutinhos Vambora É, um jogo estilo beat it up Vai passando limite de velocidade Tá, os caras estão falando de limite de velocidade Logo, vamos para uma avenida principal Aqui do lado, ó Cara, cidade de noite fica totalmente diferente, cara Bagulho louco Nem parece o mesmo lugar Mano, o tamanho desse radar, véi Meu amigo Ok Não, era G, mano Porra Eu denunciei o cara sem querer Licença, senhores E aí Mãe 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 Nossa senhora, faz isso não! Chegamos. Acidentes de automóvel. Isole a área do acidente à noite, equipando usando sinalizadores que estão no porta-malas da viatura. Questione os pedestres e os motoristas para identificar o que causou o acidente do automóvel. Lembre-se de fazer a investigação completa e entregar relatórios a todos os envolvidos. Beleza. Fechar a rua, né? Mano, que trambolo gigantesco, né, mano? Que é esse... Essa barca aqui, mano. Foi o que ela disse. Mano, o folidor só aparece pra essas paradas. Meu Deus do céu, mano. Só conversa fiada esse cara, mano. Como é que esse cara é professor, mano? Por isso que o Brasil não vai pra frente. Ah, eu tenho que tacar aqui dentro? Eu tenho uma pessoa injurada. Eu preciso uma ambulância. Salvei ela. Oh, não bota a cabeça no chão, não, tá? Diga-me o que você viu. Eu tenho certeza que eu respeito o Speedland. Por favor. Nem vi o que que ele falou. O que que ele falou? Em volta da linha vermelha. Ah, mas agora deu certo. Até sumiu a área ali já. Habilitação vencida, né, senhor? Sinto o cheiro de álcool. Opa! Bota esse bagulho na boca aqui e sopra. Não, tem alguma coisa aqui. Como é que o cara tá sentindo o cheiro de álcool que ele não caiu no bafômetro? Estou só coletando um sample para ver se você usou alguma droga enquanto conduzindo. O cara tá com cheiro de álcool, ele não tá bêbado, mas ele tá cheirado. Esteja preso, né, de toda forma. Você está sendo arrestado por conduzir sob a influência dos narcóticos. Por favor, co-operate. Por favor, não. É o perfume. Tá... Agora ela vai te investigar tudo, né? Eu tenho que procurar você. Coopera com você. Eu tenho que procurar uma ID expirada. Eu tenho que procurar você. Eu tenho que procurar você. Eu tenho que procurar você. Por favor. Isso é muito dinheiro. É, faz um era aí. Mano, o cara foi processado por cyberbullying, mano. Tá, o outro que deu zica foi o quê mesmo? Foi... Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. O cara é o Bip. Por que o cara é o Bip? Olha o cara segurando a multinha ali com as algemas, sonho. Você é um cuzão, velho. Cara, algema o cara e enche a mão dele de foi de multa. O cara tem uva passa. Só isso aí pra mim já deve ser crime, mano. Você não lembra o papo do canivete? Ah, tá... Essa é a história do Bip que você tá parado. É lógico que eu lembro, porra. Como não lembrar, não é mesmo? Conte-me a sua licença e registração de veículo. Sim, oficor. Aqui você está. Tem alguma coisa? Tá, tudo certo, sonho. Conte-me o que você viu. A pessoa estava dirigindo rápido demais é um perigo. É, né? Tava cheirado. Lógico que ele tava dirigindo rápido demais. Mas vamos fazer uns exames aqui, tá bom? muito bem. Por favor, co-operar tranquilamente enquanto eu o tomo sample para ver se você já estava droga. Ah, tudo certo, senhora. Ovo passa é crime inafiançável. Concordo. Concordo completamente, tá? Por favor, show-me a sua licença de veículo e registração. Ok, oficor. E aí você vai. Deixe-me ouvir o que você viu. Eu ainda estou recorrendo do crash. Minha mente está feita. E não lembra de nada? Você não lembra de nada então você está chapado. Para falar, para falar. É a brisa da K9, é a brisa da K9. É uma porra da minha cabeça. Não, 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 não. Ela está normal. Ok, vamos só ver se você está sob a influência do álcool. Parece ser a mesa mesmo, né? Parece ser a mesa mesmo. It's gonna be the day that I'm coming for the back to you. Blah, 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 blah. Não sei a letra dessa música não. Caralho, tem um, mano. Pelo amor de Deus, velho. Cadê a ambulância, mano? Mano, cadê a ambulância, velho? Amanhã vai morrer ali. Tchau, tchau, tchau. Tá faltando coisa. Tá faltando coisa, galera. Mano, falta uma coisa. Testemunha? Testemunha? Pfff. Ah, mano. Mas não tem testemunha. Ah, mano. Mas não tem testemunha. Tem não, velho. Opa! Na minha frente, rapaz! Pelo amor de Deus, mano. Me ajuda, velho. Toma aí. Toma aí. 20 doll. 20 doll por estar passando fora da faixa de pedestre. E vai me passar a identidade. Porque se esse cara tiver alguma coisa errada, tá fudido, meu irmão. Tá fudido. Ih! Não, tá vencido não. Deu sorte, deu sorte, deu sorte. Tá vindo ajudar. Aham, tá bom. Tudo bem. Tenha um bom dia. Mano, mas tem alguma coisa que tá faltando mesmo aqui, velho. E com certeza é foto. Mano, aonde tá essa foto? Olha embaixo das rodas dos carros. Mas não dá pra olhar debaixo da roda. Não dá pra me agachar. O meu cara tem problema de coluna, mano. Ele não consegue. É o ciático, tá zicado. É bom te ver novamente, officer. Não sei. Porra, tá faltando uma parada. Passei perfeito, mano. Olha, essas pecinhas aqui eu já tirei foto. Tá tudo de boa, mano. É, mano, sei lá, velho. Você viu alguma coisa, tio? Mano, tem uma mulher aqui na barraca, velho. Manda, não. Não, não tem como eu conversar com a vítima não, galera. A vítima tá esperando a ambulância que nunca vai chegar, tadinho. Não, é isso mesmo, mano. Não é isso mesmo. Não é pode entregar, né? Nós fizemos os exames das duas aqui. Cara, com certeza deve ser alguma evidência que eu não tirei foto que deve estar debaixo do carro, tá ligado? O jogo é meio bugado, mano. Vocês já viram. A ambulância eu já chamei, já, mano. Tá, já tá de boa. No banco tem cara sentado? Você tá falando nesse banco? Eu já perguntei pra eles, mano. Aí, ó, não tem nada de testemunha, cara. Eu já perguntei pra esses caras tudo aqui. Não tem opção, não. Não tem como eu esperar terminar o resgate, não, velho. Você pode ir agora. Fique seguro. O resgate já... Já tá vindo, já... Tá, ó. Tem o mouse guincho aqui. Ah, bateu, 100%. Entendi, foi nada. O que que eu fiz? Falou picanha, uma delícia. Tamo junto, cara. Boa noite. Ah, não. A ambulância não chegou, não, tá? Não, tá certo. Agora tá tudo certo. Vambora. De teu pé. Pegar a avenida aqui principal. Ah, vamos seguindo aqui devagarzinho. A paz do senhor, amém. Você causou um acidente. Por favor, voltem ao precinto. Vamos enviar uma unidade para lidar com o acidente que você causou. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Galera, meu cara teve um derrame, mano. Cavalo. Me dirigiram. Mano, você tem que te gravar na leita, velho. Meu cara teve um derrame dirigindo, velho. Porra, mano. Eu ia só fazer um... Ah, mano. Não vou nem explicar o que eu ia fazer, não. Foi um derrame. Foi um derrame. Foi um derrame. Dormiu no volante. Cara, nem eu entendi o que aconteceu ali. Puta que barulho, velho. Ah, é isso, né, mano? Porra. Eu ia terminar o turno. O turno já tava acabando, velho. Ah, me tomaram um rabo. Tá bom, tá bom, tá bom. Discord? O que você tem pra mim, senhor polidouro? O que você tem pra mim? Quem você acha que é? Oi. Vou trabalhar o finalzinho na live, mas eu preciso falar um negócio importante. Diga. É... Rapidinho... Tá. Eu vou pedir, por favor, você pause a música. Rapidinho. Não, calma lá. É alguma coisa séria. Porque se for, eu peço pra você me avisar antes do que você vai falar. Não, não. Relaxa. Não tem nada de problema, não. Pode ficar tranquilo. Tá. Pausado? Pausado. Eu gostaria de falar um poema. Poema do kumi. No alto daquele kumi, plantei uma roseira. O vento no kumi bate, a rosa no kumi cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no kumi caem. Formigas no kumi entram, abelhas no kumi saem. Quando cai a chuva grossa, a água no kumi desce. O barro no kumi escorre, o mato no kumi cresce. E então, quando cessa a chuva, no kumi volta alegria. Pois torna a brilhar de novo o sol que uma vez no kumi ardia. É isso. Ai, mano do céu. Você é muito ator, né mano? Muito obrigado. Muito obrigado. Era só pra falar. Só o que me interessa. Exatamente. Ah, me liga. E começa... Mano, tava até um fegante. Eu falei, nossa, ele tá até querendo que o Coraline vai falar alguma coisa muito séria, mano. Do nada. É poema, cara. Ah, você não gosta de poesia, cara? Poxa, poesia bonita. Poema, né? Cara, pra trazer uma alegria, um pouco de cultura pro chat, entendeu? Eu achei que seria importante falar. Por essa daqui que você recebeu no chat agora. Poxa, apenas 10 mil. Poxa, não. Agora eu fiquei chateado. Poxa. Aí, tá vendo? Vocês tão vendo o que que é? A censura já começou. A ditadura começou. A gente tá vendo o que começou... A gente tá vendo o que começou, acorda, acorda. Eu achei que tá me censurando, cara. Eu achei que você tá me censurando, cara. Eu tô vendo que começou, acorda, acorda. Acorda, acorda.